Hi, my friends! Eu sou o Teacher Júlio da English Bay e no episódio de hoje do Inglês Para, você vai aprender tudo o que você precisa para fazer umas comprinhas do exterior. English for Shopping. Vamos começar entendendo que a palavra shopping, somente em inglês, não é um lugar. Não é o lugar, o shopping, como a gente diz em português. O shopping, esse aglomerado de lojas no Reino Unido é chamado de Shopping Center, mas nos Estados Unidos é chamado de Shopping Mall, ou somente Mall. Tem ainda o Outlet Mall, o Outlet começou a ficar conhecido já faz alguns anos no Brasil, a gente também fala do Outlet, que é esse shopping de fábrica, tem preços de fábrica, sempre tem vários descontos, esse é o Outlet Mall. A palavra shopping, sozinha, significa compras, ou fazer compras. For example, I like shopping. Eu gosto de fazer compras. I like shopping online. Eu gosto de fazer compras online. Também é comum dizer go shopping, ir às compras. Go shopping. Veja o exemplo. We need to go shopping this afternoon. Nós precisamos ir às compras esta tarde. We need to go shopping this afternoon. A palavra loja em inglês é store. Store. Ou shop. Shop. E pra você que é um shopaholic, um viciado em compras, shopaholic, ou não, aqui vai uma lista dos tipos mais comuns de lojas em inglês. Clothing store. Loja de roupas. Clothing store. Geralmente vende roupas e calçados também, mas a loja só de calçado é shoe store. Ou ainda, shoe shop. Souvenir shop. Você com certeza no exterior vai em várias dessas e comprar umas lembrancinhas, uns presentinhos. A souvenir shop também é chamada de gift shop. Loja de presentes. Gift shop. Department store. A loja de departamentos. Department store. Convenience store. É a loja de conveniências. Geralmente está num posto de gasolina. A convenience store. Book store. Livraria. Muito aluno acha que livraria em inglês é library, mas library é biblioteca. E livraria, bookstore. Ou bookshop. Stationary. É a loja de materiais escolares e de escritório. A papelaria. Stationary. Grocery store. Mercearia. Ou mercadinho. Geralmente não é muito grande. Grocery store. Drug store. Farmácia pode ser pharmacy ou drugstore. Liquor store. É a loja onde você compra bebidas alcoólicas. Em muitos estados, nos Estados Unidos e vários países europeus, você não pode comprar bebidas alcoólicas no mercado. Somente na liquor store. Hardware store. É a ferragens. Loja de materiais de construção. Hardware store. Toy store. Loja de brinquedos. Toy store. Não confundi aí com desenho, né? Toy story. Story. História. O nome de desenho é toy story, história de brinquedos. Mas a loja de brinquedos, toy store ou toy shop. Newsstand. É a banca de jornal, de revistas. A gente chama de newsstand. Thrift shop. É o brechó com coisas usadas. Thrift shop. Que além de roupas, tem também livros, mobílias, antiguidades. Flea market. Mercado das pulgas. Flea pulga. Flea market. Então o mercado das pulgas é essa feirinha de rua aí com bastante coisa usada. Várias bugigangas aí também. O lugar pra você comprar um presentinho ou um souvenir. Ao entrar numa loja, as chances são bem grandes aí que vai vir o vendedor. O salesperson se aproxima de você e ofereça ajuda. Ele pode perguntar. Can I help you? Eu posso te ajudar? Can I help you? Ou um pouquinho mais formal. May I help you? Outras variações dessa pergunta são. Can I help you with anything? Eu posso te ajudar com qualquer coisa? Can I help you with anything? Ou como may, como eu falei, torna a pergunta um pouquinho mais formal. Pode ser também. May I help you with anything? Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda? Do you need any help? Ou ainda. Are you looking for anything specific? Você está procurando por alguma coisa específica? Are you looking for anything specific? Se você só está dando aquela olhadinha, responda. No, thanks. I'm just looking. Não, obrigado. Eu estou apenas olhando. No, thanks. I'm just looking. Ou você ainda pode responder, I'm just browsing. Que é a mesma coisa, é um sinônimo. Estou só olhando. I'm just browsing. Mas se precisar de um help do vendedor, pega e explica o que você está procurando. I'm looking for. Eu estou procurando por. I'm looking for magnets. Imãs. Os imãs de geladeira. Magnets. I'm looking for magnets. Do you have? Vocês têm? Do you have postcards? Vocês têm cartões postais? Se o vendedor já te mostrou alguns modelos que estão ali dispostos, mas você não gostou muito, quer saber se tem algum parecido, algum outro tipo, peça para ele. Do you have any others? Você tem alguns outros? Do you have any others? Ou adiciona a pergunta ao nome do item aí que você está vendo. Do you have any other postcards? Do you have any other magnets? Vitrine em inglês é store window. Ou somente window. Isso mesmo, como janela em inglês, window é vitrine. E se você viu alguma coisa na vitrine, por exemplo, uma bolsa, quer dar uma olhada melhor, pede para o vendedor. Can I see that purse in the window? Eu posso ver aquela bolsa na vitrine? Can I see that purse in the window? Ou sei lá, alguma outra coisa, uma mochila. Can I see that backpack in the window? Para ir às compras na gringa, no mínimo, você tem que saber perguntar o preço, né? How much? Quanto é? How much? Se o seu inglês é básico, você não quer se complicar aí, você pode perguntar o preço somente dizendo how much. Mas a pergunta completa é how much is it? Quanto é isso? How much is it? Ou how much does it cost? Quanto isto custa? How much does it cost? Se você quer saber o preço de algo que está meio longe, você pode apontar e perguntar. How much is that? Quanto é aquilo? Quanto é aquela camisa? How much is that shirt? How much is that perfume? How much is that book? Atenção para a forma plural dessas perguntas, porque alguns itens como óculos, glasses, calças, pants ou jeans são sempre usados no plural. São palavras que só existem no plural. Então, se você quer saber o preço dessas coisas em inglês, você tem que perguntar How much are they? Quanto eles são? How much are they? Ou how much do they cost? Quanto eles custam? How much do they cost? Se estiver me longe, você aponta e pergunta. How much are those? Quantos são aqueles? How much are those? How much are those glasses? Quantos são aqueles óculos? How much are those glasses? Ou how much are those jeans? Outra pergunta útil é Do you have it in other colors? Você tem isso em outras cores? Do you have it in other colors? Ou uma cor específica que você goste? Do you have it in blue? Você tem isso em azul? Do you have it in blue? Do you have it in red? Do you have it in yellow? Talvez te respondam No, they are out of stock. Não, eles estão fora de estoque. Acabaram. No, they are out of stock. Ou talvez They are sold out. Eles estão esgotados. Sold out, esgotado. They are sold out. Às vezes uma plaquinha escrita sold out É comum de você ver se você está indo ver uma apresentação. Esses lugares onde você tem que comprar um ingresso, um ticket, um passeio, às vezes vai estar escrito sold out. Aí não adianta nem tentar porque está esgotado. Sold out. Vamos falar de coisa boa, né? É bom quando você está fazendo compras e ver aquela plaquinha escrita sale. Promoção. Sale. Em promoção, on sale. Fica sempre de olho aí nas lojas, nas plaquinhas, onde tiver sale, é a promoção. Olha a plaquinha com a percentagem do desconto. 50% off, por exemplo. Esse off significa que está com desconto. Discount. Melhor ainda é se você ver uma placa escrita clearance. Clearance é a promoção de queima de estoque, onde os preços são ainda muito menores. Então, fica de olho aí nessa placa do clearance para economizar uma grana. Mesmo se você não ver nenhuma placa, não tiver escrito sale em lugar nenhum, você pode ainda tentar pechinchar. To haggle. Pechinchar em inglês. To haggle. Ou bargain. To bargain. Barganhar. To bargain. Is it on sale? Isso está em promoção? Is it on sale? Can I get a discount? Eu posso ganhar um desconto? Can I get a discount? Can you give me a discount? Você pode me dar um desconto? Can you give me a discount? Muitas vezes o desconto é dado se você tem um coupon. Um cupom. Coupon. Ou ainda um cartão de descontos da loja. Discount card. Esse cartão de fidelidade, em inglês a gente chama de lealdade. Loyalty card. Então pode ser que o vendedor te pergunte. Do you have our loyalty card? Ou do you have our discount card? Uma promoção que eu gosto muito é essa aqui escrita BOGO. B-O-G-O. Que é a abreviação de buy one, compre um, get one, ganhe um. Buy one, get one free. É o famoso dois pelo preço de um. Two for the price of one. Esse segundo item muitas vezes vem de graça mesmo. Você ganha o segundo de graça. Mas às vezes o segundo tem um desconto. Geralmente é um bom desconto. Então fica ligado. Vê bem as condições da promoção. Se o segundo é de graça ou se tem um desconto. Vamos ver agora algumas perguntas para você usar somente na loja de roupas. In the clothing store. Where are the fitting rooms? Onde estão os provadores? Provador, fitting room. Where are the fitting rooms? Can I try this on? Eu posso provar isso? O phrasal verb try on significa provar, experimentar uma roupa, botar no corpo para ver se serve. A gente usa esse phrasal verb try on, que é bem importante. Can I try this on? Provou e precisa de um número maior? Peça. Do you have it in a larger size? Você tem isso em um tamanho maior? Do you have it in a larger size? Ou precisa de um número menor? Do you have it in a smaller size? Você tem isso em um tamanho menor? Do you have it in a smaller size? Lembrando que tamanho em inglês é size. Size. E os tamanhos são... Small. Pequeno. Small. Medium. Médio. Medium. E large. Grande. Large. E tem ainda o extra large, extra grande e o extra small, extra pequeno. Então memoriza aí o seu tamanho, porque se o vendedor perguntar, what size are you? Que tamanho você é? Ou what's your size? Qual o seu tamanho? Você sabe aí responder. Provou, serviu, gostou, vai levar. Diz para o vendedor, I'll take it. Eu vou levar. I'll take it. Ele provavelmente vai te oferecer mais alguma coisa. Vai te perguntar. Anything else? Mais alguma coisa? Anything else? Ou, will that be all? Isso será tudo? Will that be all? Se isso for tudo, você quer pagar, mas não está vendo os caixas? Pergunte. Where's the checkout? Onde é o caixa? Where's the checkout? E se antes de ir para a fila você já quiser se adiantar, quiser perguntar, ver se eles aceitam o cartão, fala para o vendedor. Do you accept credit cards? Vocês aceitam cartões de crédito? Do you accept credit cards? Ou, do you take credit cards? Na hora do pagamento, o funcionário do caixa, o cashier, pode te fazer essa pergunta. Did you find everything ok? Você achou tudo ok? Ele quer saber se você achou tudo que precisava. Did you find everything ok? E aí, as opções de pagamento. Cash or charge? Cash em dinheiro. Charge é o pagamento por cartão. Cash or charge? Pode ser que também te perguntam, cash or card? Cash or credit card? Do you need a bag? Você precisa de uma sacola? Do you need a bag? Do you need it gift wrapped? Você precisa disso embrulhado para presente? Embrulhado para presente? Gift wrapped. Do you need it gift wrapped? E se não te oferecerem para embrulhar e você quiser, pede para ele. Can I get it gift wrapped? Eu posso tê-lo embrulhado para presente? Can I get it gift wrapped? Ou ainda, can you gift wrap it for me? Você pode embrulhá-lo para presente? Can you gift wrap it for me? É isso? Não esqueça de conferir o seu troco, change, e também de pegar a sua notinha. Receipt. Aqui tem um P mudo que não é pronunciado. Receipt. Não fala o P. Receipt. E se por acaso não te derem o troco ou a nota, peça. Where's my change? Onde está meu troco? Where's my change? Where's my receipt? Onde está minha nota? Where's my receipt? E aí sim, com o troco na carteira, com a nota no bolso, thank you very much, bye bye. Provável que o pessoal da loja se despeça com um come again, volte sempre, come again. Antes de fechar esse vídeo, eu ainda queria abordar uma situação que a gente não viu ainda, que é de troca, exchange. Você voltar na loja e trocar um item, seja porque está com algum defeito, você não gostou, por qualquer motivo, você pode pedir para trocar ou até pedir um reembolso, refund. I would like to exchange this. Eu gostaria de trocar isso. I would like to exchange this. Can I get a refund? Eu posso ganhar um reembolso? Can I get a refund? Here's the receipt. Aqui está a nota, sempre guarda a sua notinha para esses casos. Here's my receipt. Esse foi mais um episódio do Inglês Para, o Inglês Para Compras. English for Shopping. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e para assistir os episódios anteriores do Inglês Para, está aqui a playlist, você pode assistir, já teve inglês para restaurante, inglês para farmácia, para escritório, para supermercado, acessa aqui a playlist e assiste lá. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tem vídeo novo toda semana. Então, come again. Bye, bye. E aí, quer saber como é aprender inglês através da prática? Vai no nosso site agora, o www.englishpay.com.br. Faz uma aula experimental grátis para conhecer o nosso método inovador, o Aprenda Falando. E se prepara para o mercado de trabalho, uma viagem para a vida. Bons estudos!